Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia a nossa aula de matemática fazendo a correção do Em Casa, exercício 1, lá da página 190. Olha lá, era para completar as multiplicações do quadro a seguir. Então, vamos conferindo com a tia? Olha lá! 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, 54. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, igual a 30. 4 vezes 10, igual a 40. 5 vezes 10, 50. 6 vezes 10, 60. Aqui na coluninha do zero, qualquer número multiplicado por zero, é igual a zero. Qualquer número multiplicado por 1, igual a ele mesmo. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 7, 42. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. E 6 vezes 8, igual a 48. E para finalizar, galerinha, confere aí. 2 vezes 6, igual a 12. 3 vezes 6, igual a 18. 4 vezes 6, igual a 24. 5 vezes 6, igual a 30. E 6 vezes 6, igual a 36. 6 vezes 6, acertaram? Espero que sim. Agora, a gente continua na nossa aula. Vamos lá? Galerinha, como na última aula de matemática, a tia Maré Célia começou o módulo 38, né? Multiplicar, lembra? Que a apostila utilizou o material dourado. E a tia falou que ia fazer com vocês na próxima aula. Então, olha lá. Se a gente voltar, né? Lá na página 185, o que que fala, né? Que, usando o material dourado, o Luan tinha que calcular a continha 6 vezes 12. Então, olha lá. Primeiro, na apostila, fala. Dispomos a quantidade 12 sobre a carteira 6 vezes. Então, olha lá. Cada coluninha tem 10 unidades, certo? E mais duas unidades. Então, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Por quê? Porque ele quer 6 vezes 12, correto? Depois, ele fala. A gente junta as barrinhas e os cubinhos como você vê a seguir. Então, olha lá. O que a tia vai fazer agora? Vai juntar as barrinhas, certo? E as unidades em separado. Olha lá, galerinha. Então, agora, o que a tia fez aqui? Juntou as barrinhas e os cubinhos. A tia separou as 6 barrinhas e os 12 cubinhos, concorda? Seguindo na página 186, ele fala. Realizamos a troca de 10 unidades, olha lá, por uma dezena, ok? Então, 10 unidades é igual a uma dezena. E reagrupamos as dezenas e as unidades. Então, aqui a gente tem as dezenas, 6 dezenas e 12 unidades. Concorda? Concorda que dentro dessas 12 unidades a gente ainda consegue retirar uma dezena? Porque uma dezena é igual a 10 unidades? Então, o que a tia vai fazer agora? A tia vai trocar, ó, vocês vão acompanhar com a tia. A tia vai trocar 10 cubinhos, 10 unidades avulsas, olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Por uma barrinha de 10. Concordam? Então, o que a gente observa aqui agora? A gente ficou com 7 dezenas, 7 barras e 2 unidades. Então, o resultado final da continha 6 vezes 12, né? Por reagrupamento com material dourado, a gente tem 70 mais 2, que é igual a 72. Certo, galerinha? Então, agora a gente dá sequência na nossa aula, lá na página 187. Galerinha, então, seguindo aqui na nossa apostila, lá na página 187, observe agora a mesma multiplicação, 6 vezes 12, nas três representações. A configuração retangular, o algoritmo da decomposição e o algoritmo convencional. O algoritmo convencional é uma simplificação de todos esses processos. Então, olha lá, né? Para a gente relembrar um pouquinho a configuração retangular. O que a gente tem? Um retângulo, ok? Onde a gente tem a continha 6 vezes 12. Então, como a gente fez, 10 colunas e 6 linhas em verde, 2 colunas e 6 linhas em rosa. Então, a gente tem 6 vezes 10 no verdinho e 2 vezes 6 no rosinha, ok? Olha lá, então a tia vai subindo aqui. O que a gente tem, então? 6 vezes 10 é igual a 60, ok? 6 vezes 12 é igual a 12. Então, a gente vai somar 60 mais 12, igual a 72. O 12 a gente pode decompor, concordam? Em 10 e 2, da mesma forma aqui que a gente decompôs. O 12 em 10 mais 2, 10 colunas em verde e 2 em rosa. Então, 60 mais 10, onde são as duas dezenas? 70 mais a unidade, são duas unidades. 70 mais 2 igual a 72, certo, turminha? Seguindo aí, galerinha embaixo da página 187, logo abaixo, a gente tem o algoritmo da decomposição, certo? E o algoritmo convencional. Lembram? O algoritmo da decomposição vai fazer a decomposição de um número. A gente não tinha o 12? Então, a gente foi decomposto em 10 mais 2, vezes 6. Então, primeiro, 6 que multiplica duas unidades, 6 vezes 2 igual a 12. Mais 6 vezes 10 igual a 60. 60 mais 12 igual a 72. E no algoritmo convencional, a gente não decompõe, né? A gente usa o número direto. Então, a casinha da dezena, o 1, e a casinha da unidade, o 2. 12 vezes 6, onde a gente tem que é igual a 72. Certo, turminha? Galerinha, então, dando sequência agora na nossa aula, a gente vira a página lá na página 188, onde a gente tem a atividade 1. Olha lá. Calcule as multiplicações no algoritmo convencional. Então, sem decomposição. Se necessário, usa a tabela de multiplicação. Então, como na própria postila, né, vocês podem ver, a gente já tem todas, né, as colunias separadas certinhas. Então, a tia agora vai fazer com vocês direto aí na postila, tá bom? Vamos acompanhar com a tia? Galerinha, seguindo, então, lá na página 188. Olha lá, atividade 1. Calcule as multiplicações no algoritmo convencional, hein? Se necessário, utiliza a tabela de multiplicação. Então, olha lá, letra A. 3 vezes 46. O que a gente tem? 46, casinha da unidade, casinha da dezena. 46 é o maior número? Então, ele vai na parte de cima, ok? 46, o 4 na casinha da dezena e o 6 na casinha da unidade, vezes o 3 na casinha da unidade. Então, a gente tem o quê? 3 vezes 6, 18, certo? Sobe o 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, o resultado é igual a 138, ok? Olha aí embaixo na letrinha B. 4 vezes 47. Então, no 47, a gente tem a casinha da unidade e a casinha da dezena. Então, 4 na casinha da dezena e 7 na casinha da unidade, vezes o 4, que é na casinha da unidade também. 47 vezes 4 é igual a 188. Olha lá na letrinha C agora, onde a gente tem 5 vezes 15. Então, no 15, a gente tem a casinha da unidade e a casinha da dezena. O 15 é maior, não é? Que o 5, então, ele vem na parte de cima. Olha lá. A gente coloca o 1 do 5 na casinha da dezena e o 5 na casinha da unidade, vezes o 5 na casinha da unidade. Então, 15 vezes 5 é igual a 75. Observe, casinha da unidade e casinha da dezena. Na letrinha D, 7 vezes 23. Então, a gente tem casinha da unidade o 3, casinha da dezena o 2, vezes o 7 na casinha da unidade. 23 vezes 7 é igual a 161. Observe, 161. Então, a casinha da centena, 1. Casinha da dezena, o 6. Casinha da unidade, o 1 de novo. Na letrinha E, 6 vezes 24. Então, o que a gente tem? O 4 na casinha da unidade, o 2 na casinha da dezena. 24 vezes 6 na casinha da unidade. Então, 24 vezes 6 é igual a 144. Lembrando, casinha da unidade, casinha da dezena e casinha da centena. Olha a letrinha F. 8 vezes 22. Então, o que a gente tem? 22, 2 na casinha da unidade, 2 na casinha da dezena. Ok? Vezes 8. Então, olha lá. 2 vezes 8, 16. Ok? Sobe 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Então, a gente tem o valor de 176. Lembrando, 6 na casinha da unidade, 7 na casinha da dezena e 1 na casinha da centena. Na letrinha G, 2 vezes 34. Então, a gente tem o quê? O 4 na casinha da unidade, o 3 na casinha da dezena. Vezes 2 na casinha da unidade. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Então, igual a 68. 8 na casinha da unidade, 6 na casinha da dezena. Na letrinha H, 4 vezes 291. Então, a gente tem o 1 na casinha da unidade, o 9 na casinha da dezena e o 2 na casinha da centena. Ok? Vezes 4. O 4 na casinha da unidade. 291 vezes 4, igual a 1.164. Olha lá. 4 na casinha da unidade, 6 na casinha da dezena, 1 na casinha da centena e o outro 1 na casinha do milhar. Na letrinha I, 54 vezes 2. Olha lá, galerinha. Então, 4 na casinha da unidade, 5 na casinha da dezena, vezes o 2 na casinha da unidade. 54 vezes 2, igual a 108. 8 na casinha da unidade, 0 na casinha da dezena e 1 na casinha da centena. Na letrinha J, 706 vezes 2. O que a gente tem, então? O 6 na casinha da unidade, o 0 na casinha da dezena e o 7 na casinha da centena, vezes o 2 na casinha da unidade. 706 vezes 2, igual a 1.412. Olha lá. 2 na casinha da unidade, 1 na casinha da dezena, 4 na casinha da centena e 1 na casinha do milhar. E, para fechar, turminha, essa atividade 1, a gente tem lá na letrinha K, 207 vezes 3. Então, a gente tem o 7 na casinha da unidade, o 0 na casinha da dezena e o 2 na casinha da centena, vezes o 3. O 3 na casinha da unidade. 207 vezes 3, igual a 621. Olha lá. 1 na casinha da unidade, 2 na casinha da dezena e o 6 na casinha da centena. E, por fim, na letrinha L, 405 vezes 5. A gente tem o 5 na casinha da unidade, o 0 na casinha da dezena e o 4 na casinha da centena, vezes 5. Então, 405 vezes 5, a gente acha que é igual a 2025. Olha lá. 5 na casinha da unidade, 2 na casinha da dezena, 0 na casinha da centena e 2 na casinha do milhar. Certo, turminha. Vocês já estão craques, né? Tenho certeza disso. Então, para terminar a nossa aula de matemática de hoje, a tia vai passar o para-casa para vocês. Galerinha, então, como para-casa, a tia vai deixar para vocês o exercício 2. Lá da página 190, o exercício em casa. Calcule as multiplicações no algoritmo convencional. Então, olha lá. Letrinha A, 76 vezes 3. Letrinha B, 87 vezes 4. Então, casinha da centena, da dezena e da unidade. Ficou fácil para vocês, né? Galerinha, a tia fica por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima aula.